Saudações, Robson aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de empreendedorismo e hoje um pouco mais focado em empreender na web. E pra falar do principal erro que tem aí no site da sua agência ou no seu portfólio como freelancer, que é acreditar que título e descrição do seu serviço vão fazer que você venda. Pense bem comigo, vamos botar um ambiente mais real aqui. Você entra num site e tem lá um produto que você quer. Vamos dizer que é um tablet, tablet de 7 polegadas. Você entrou no site X e foi lá e olhou as descrições, olhou as características do produto, olhou o preço, beleza. Você entrou no site Y, tá um pouquinho mais barato, você olhou as características, lá no meio tem um depoimento, tem algumas avaliações, tem alguém falando que a entrega é rápida e não sei o que lá. Qual que você compra? Será que você volta no site anterior pra entrar em contato com a loja pra ver se vai ter um desconto? Ou se tem as mesmas características ou será que você fecha na segunda chance, no site Y? Isso acontece com a gente muito porque a gente cria um site de agência pensando em receber um contato. Só que existe uma lógica muito antiga pra página de contato ser a última do site ou pra ser um pouco oculta. A gente não tem como escalar isso se a gente não tiver um call center. Ninguém quer que as pessoas entrem no seu site pra entrar em contato com você. O que a gente quer realmente é que as pessoas entrem no site pra comprar da gente, pra contratar um serviço. E se ela tiver realmente um impacto com o seu site, que ela realmente se interesse naquilo, ela vai entrar em contato com você. E é claro que existem diferenças em você ter uma página de falha conosco e uma página de captura. Por exemplo, a pessoa chegou no seu site, se deparou logo de cara com um banner bonito dos serviços de vocês, né? Desceu um pouquinho e tem lá. Deixe seu nome, seu e-mail e o seu site pra receber uma consultoria gratuita. Isso é uma página de captura, não uma página de contato. Eu acho assim, se você for contar com contato realmente, com a pessoa, e não fale conosco, faça um orçamento, você vai estar deixando muito dinheiro na mesa. Porque as pessoas não querem perder esse tempo. É um demand, se ela precisar esperar, você já está perdendo. Se ela entrar no site de outra agência e tiver mais explicado, é lá que ela vai comprar. Então não faça estratégias pra contar com o contato da sua página. A estratégia é o seguinte, qual que é o maior erro de toda agência hoje? Você entrou no site, produtos todos alinhados, né? Produtos que eu digo são serviços, então tem lá. Desenvolvimento web, e-commerce, otimização, marketing digital, gestão de mídias sociais, e aí tem um título e uma descrição. Não é clicável. Os mais avançadinhos, você clica e tem uma página com alguma descrição, um post ali sobre aquele serviço. Isso vende? Ou será que o site Y vai vender melhor? A dica é o seguinte, pra cada serviço que você for fazer, cada serviço que estiver estipulado no seu site, crie um hotsite, uma página bonita, uma LP de vendas, e coloque todos os pilares de uma oferta lá. Coloque a história daquele serviço, como que ele vai dar certo, como que você vai entregar, coloque ali os compromissos que você tem ao entregar, a promessa daquele serviço, coloque tudo ali, coloque case de sucesso que você já tem, depoimentos que você já tem clientes atendidos, e que foram impactados por essa técnica, ou por esse serviço que você presta. Você pode pegar depoimentos do seu cliente, que você fez um e-commerce, e colocar lá, pra dizer pras pessoas que realmente o seu serviço é diferenciado. E por que que ele é diferenciado? Destaque aquilo que tem de melhor. Se você tem um produto bom realmente, mas você está simplesmente divulgando como um ícone de serviço no seu site, talvez muito daquilo que você poderia estar vendendo, não está ocorrendo, porque simplesmente as pessoas olham e não sabem o que é, ou não acreditam naquilo, não tem confiança naquilo, porque você não deu isso no post. E outra dica muito especial, muito importante, é depois que você tiver essa página de vendas pra cada serviço seu, e é uma página realmente com tudo que tem que ter pra pessoa comprar. Você tem que olhar pra aquela página, você tem que pensar, poxa, eu compraria esse serviço. Ou pede pra alguém que tenha interesse, de repente, nesse serviço que você conhece, depois que você tiver pronta, olha essa página aqui e me diz se você compraria. E se você não compraria, me diga o porquê. E corrija isso, otimize o seu processo de venda no seu site, sem depender do segundo passo. E o segundo passo pode ser que venha, porque aí a pessoa realmente vai se interessar e vai atrás do contato. E a segunda dica é o seguinte, depois que você tiver uma página de venda realmente otimizada, com todos os processos que você precisa, com todos os pilares de uma oferta matadora, aí você cria artigos sobre aquilo. Cinco dicas pra impulsionar seus resultados com o e-commerce. Vamos dizer que o nosso produto, esse, seja o e-commerce. Dez dicas para vender mais com o seu e-commerce. Dez dicas gratuitas para vender mais com o seu e-commerce. E aí no blog você vai ter um call to action, um CTA, com um botão dizendo, conheça aqui nossa solução de e-commerce. E quando a pessoa acessar essa página, esse botão, ela vai cair numa página de vendas estruturada para realmente convencer ela que é aquilo que ela precisa naquele momento. Só assim, só assim, que você vai realmente ter a possibilidade da pessoa procurar o contato no seu site para pedir um orçamento. E ainda, digo mais, coloque ali um CTA de captura, um call to action, um botão. Cadastre-se aqui e faremos uma análise gratuita de mercado para você vendo o que você precisa para melhorar os seus resultados no seu e-commerce. Tente reduzir isso numa headline profissional focada e tente capturar o e-mail já segmentado. Não fazer com que a pessoa entre em contato com você, espere que você responda. Faça algo que você possa escalar. Porque se você começar a ter pessoas entrando no seu site e clicando no fale conosco, as chances são que você vai ter muitos clientes esperando e quando você conseguir atender essa demanda, dependendo do tanto de tráfego que você manda para o seu site, quando você conseguir atender essa demanda, talvez ele já tenha comprado com outro. Então, otimize o seu processo, otimize tudo o que você tem para otimizar em cada um dos serviços que você presta. Tenha isso como produtos. E mais uma sacada, tá? Aquele serviço que você faz de melhor, foque nele. Faça com que ele seja realmente muito atraente no seu site. Aquelas informações que tem ali, façam com que a pessoa enxergue que aquilo é para ela, que ela precisa realmente daquilo para fazer com que o negócio dela vá para frente. E aí, você pode começar a gerar tráfego, mas o tráfego vai ser para aqueles posts gratuitos. Dez dicas, cinco sacadas, dois métodos de fazer com que a sua empresa venda mais, cinco ferramentas que podem aumentar as suas vendas. Esses posts você vai impulsionar nas redes sociais, vai fazer anúncios para que as pessoas cliquem para ver esse conteúdo gratuito. E nesse conteúdo, você vai ter as chamadas de ação para levar elas até a página de venda. Você gasta menos, é muito mais inteligente, você gera valor para as pessoas que estão entrando no seu site e você leva elas para uma página que realmente tem persuasão para executar a venda. Uma página de contato só vai ser solicitada se a pessoa ficar com alguma dúvida naquele processo. Se não, ela vai querer fazer um orçamento, ela vai te ligar se você colocar o número ali, ou ela vai se cadastrar no seu funil de vendas, se você tiver um ali para ter esse orçamento, essa consultoria gratuita, e aí você vai ter a oportunidade de fechar bons negócios, sem depender do acaso da pessoa se interessar por um ícone com título e descrição. Ok? Espero que você tenha gostado dessa dica e principalmente, espero que você comece a aplicar ela hoje no site da sua agência ou aí no seu portfólio como freelancer, porque eu tenho certeza que quando você tiver os cinco blogs, uma boa automação, essas páginas otimizadas, quando você começar a fazer anúncios para levar as pessoas a gerarem valor, a obterem valor no seu site, para então cair num pitch de vendas, você vai receber muito mais ligações para fechar negócios. Certo? Se você gostou desse vídeo, estiver assistindo pelo YouTube, dá um joinha, se não se inscreveu no nosso canal, ainda se inscreve para acompanhar os vídeos em primeira mão. No Facebook você pode curtir, compartilhar e, se estiver no OpenSide, deixa teu comentário, tua sugestão, tua dúvida, que a gente vai estar te ajudando porque o vídeo é feito para você. Um forte abraço e eu te vejo na próxima sacada.